Estudantes da zona rural em Rio Verde apresentaram sintomas de intoxicação leve depois de uma pulverização aérea. Foi numa escola da zona rural de Rio Verde que estudantes e professores apresentaram sintomas de intoxicação depois que uma aeronave de pulverização agrícola que fazia o trabalho na região sobrevoou o local em momento que o lanche era servido. De acordo com informações dos profissionais da instituição, a direção do vento contribuiu para que o produto fosse lançado na escola. Eu fui lá, peguei uma camisa, um pano e sinalizei várias vezes. E quando eu passava o vento, sentia a escola, jogava o veneno para dentro da escola. Os principais sintomas foram a irritação na pele, coceira e dificuldade de respiração. Os primeiros atendimentos ocorreram ali mesmo. O primeiro socorro foi o nosso. Nós mesmos demos socorro. Molhamos as crianças, lavamos sabão neutro, o que nós tínhamos lá em mãos nós fizemos. As vítimas foram conduzidas para um hospital de Montevideo. Familiares se deslocaram em busca de informações. Ambulâncias, unidades de resgate e salvamento ficaram à disposição para o traslado dos pacientes que foram medicados e liberados em seguida. Todas elas estão bem. Se tiveram apenas uma irritação térmica, coisa à toa, um plurido térmico, coisa simples, sem maiores consequências. Ao todo, 43 pessoas foram atendidas com sintomas.